Solta o som porque hoje é sexta-feira, vamo que vamo DJ! E aí, goleiragem, beleza? Aqui é o Negrete, sejam todos bem-vindos ao meu canal para mais um videozinho de Bad Mobile 2019, rapaziada. Mano, se você caiu de paraquedas aqui no nosso canal, saiba que é um prazer ter você acompanhando aqui os nossos conteúdos, mano. Se você quiser fazer parte dessa família muito louca chamada Negrete Android, mano, tá vendo esse botãozinho aqui, ó? Aqui embaixo tem o igualzinho, mano, se você está escrito assim, ó, inscreva-se. Inscreva-se? Não, inscrever-se. Mano, clica aí, se inscreve que você já está fazendo parte dessa família muito louca, mano. Desde já, já conto com o like de vocês para ajudar o nosso trampo aqui no YouTube, beleza, rapaziada? Mano, hoje é sexta-feira, dia de Online Match Challenge. Mano, hoje é dia de finalizar essa bagaça, né, mano? Mano, vocês estão vendo que está passando um petzinho muito louco aqui atrás aqui, mano? Muita gente ontem na live falou, ó, Negrete, é... Mano, passa o link para a gente aí. Ai, que coceira, mano. Caramba. E o pessoal falou, Negrete, passa aí o link para a gente estar baixando aí. Então, o link vai estar aqui na descrição, mano, né? Simples e fácil, mano. Se você não souber, vou deixar um tutorial aí de como baixar e instalar. Beleza, mano? Então, deixa o like também que já merece, hein, mano? Deixa eu arrumar o meu negócio aqui para ficar da hora. Bom, rapaziada, vamos mandar então os salves, né, mano? Vamos mandar os salves aí. Hoje vão ser cinco salves, foram os cinco primeiros que comentou no vídeo passado. Então, hoje vamos mandar cinco salves para vocês aqui. Deixa eu pegar a minha planchetinha aqui que eu anotei, né, mano? Que eu estou ficando aqueles tiozinhos já. Só faltou aqueles óculos, tá ligado? Assim, ó. Nossa Senhora. Então, o primeiro salve vai sendo para o Jonathan aí. Jonathan Player. Então, está mandado um salve, Jonathan. Tamo junto. O Ivan GM. O Ivan, sempre nossos lives. Valeu, Ivan. E também aí o Tony Franco. Foi um dos primeiros a comentar aí. Tem também o Douglas Reis. Tamo junto, Douglas. Aquele forte abraço. Valeu por acompanhar nosso canal aqui, rapaziada. E o Alan Ferreira. Então, rapaziada, esses foram cinco salves. Cinco salves, né, mano? Se você quiser que eu mande um salve para você aí, mano? Deixa aqui nos comentários que eu vou estar mandando um salve para você. Mano, deixa eu ver se eu não esqueci mais nada hoje. Mano, será que eu esqueci de alguma coisa, mano? Tira, 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 tira. Daqui a pouco eu lembro, mano. Vamos pensar. Vamos parar de enrolação. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue finalizar esse evento, esse online match challenge que está uma bosta. Não é que está uma bosta. Está difícil, mano. Está difícil. Os caras estão jogando demais, mano. Você é louco, mano. Os caras estão viciados nesse bagulho, mano. Ah, e lembrando, rapaziada. Ó, batendo aí 200 seguidores lá no nosso Instagram. Vamos sortear aí mais um controle Gamepad. Mais um não, né? O primeiro, né? Então, me segue lá. Falta apenas 100 seguidores. E estamos quase chegando já, né, rapaziada? Vamos parar de enrolação. Bora para o vídeo. Espero que vocês curtam e deixem aquele like, mano. Bom, rapaziada. Estamos aqui no terceiro desafio aqui já. Para a gente participar. Falta. A gente tem que fazer 5 pontos aqui em 3 jogos, mano. Vou te mostrar o meu time aqui para vocês. Bem rapidão. Vamos lá. Temos ali Gabriel Jesus na ponta. Temos o Bale na outra ponta. Temos o Gerbinho. Lionel Messi ali como nosso maestro. E nossos dois meio campo ali mais ou menos. Bem razoável. E nossa zaguinha ali também. Bem mais ou menos, né, mano? Mano, só queria fazer uma troca aqui, velho. Vou colocar... Caramba, mano. Vou colocar... Vou colocar o The Light, mano. Aí, pronto, velho. Pronto. Tá bom assim, mano. Acho que vai dar boa. Não, vou trocar e colocar o The Light. Fica o The Light é bom, mano. Beleza, rapaziada. Bom, vamos lá então. Vamos parar essa enrolação. Buscar aqui o nosso primeiro adversário. Só lembrando, se você quiser esse patch, link na descrição. Galera, me segue lá no Instagram. Para a gente estar batendo um papo nervoso lá. E para quando eu postar vídeo aqui no canal também, vocês ficarem sabendo. Beleza, mano? Vou postar por lá, pelo Instagram. Estou realizando dados. Vamos ver quem vai ser o nosso adversário aqui, rapaziada. Vamos ver como é que vai vir o time dele aqui. 2.052 de força. Tem 504 de pontos. Vamos dar uma olhada no time dele aqui. O cara é muito bom, pelo jeito. Joga muito bem. Um time rechado ali de bola preta. A Konami está nos trolando, porque um time desse aqui tem bem mais força, né? E dois ali. Ai, mano. Do céu. Ai, ai, ai. Vamos lá, mano. Vamos lá. Não quero nem ver, mano. Vamos para o jogo. Bora para cima dele, então. Boa. Linda bola. Nossa, que passe. Só fazer, Gabriel Jesus. Só fazer. Está lá. Nossa, passe do Messi foi maravilhindo. Maravilhindo. 1 a 0 para a gente. Golaço. Boa, Jervinho. Boa. 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 Ui, quase que deu certo, hein? Meu Deus, cara. Não toquei não, viu, Konami? Não toquei não, viu? Vai, goleiro. Caramba, mano. Começou, viu? Começou aqui, viu? Tira. Boa. Nossa. Você é louco. Em cima, velho. Ah, agora você termina, né? Caramba, mano. Nosso time está batendo cabeça aí. Fim do primeiro tempo. 52% de posse de bola. Dois chutes ao gol. Tá bom, mano. Mas precisa fazer mais um golzinho se não ficar batendo cabeça, né, mano? Começa o segundo tempo. Vamos lá. Vamos jogar bola, time. Fora. Estou sentindo o que vai ser agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cruzou. Na cabeça do gervo. Chuta. Enfia o dedo. Enfia o dedo, mano. Solta o dedão, mano. Chuta. Boa. Tá lá, velho. É isso aí. 2 a 0 pra gente. Caraca, mano. Achei que nós não íamos conseguir fazer esse gol também, mano. Boa. Segundo gol que eu faço assim, mano. Parece cagada, mas eu sei não. A cagada tá a favor de nós hoje, hein. Sei não, hein. 68 minutos. Segurar o jogo agora aqui que tá. 10. Boa. Lindo passe. Lindo passe, Gabriel Jesus. Tô pra fora, mano. Ih, cobrei errado agora. Cobrei errado. Cobrei errado, mas deu certo. Cobrei errado, mas deu certo. Cobrei errado. Ô, louco, Juiz. Pênalti ali no Gabriel Jesus, velho. Você é louco? Quase mataram o Gabriel Jesus, velho. Vermelho, né? Tem que expulsar, Juiz. Tem que expulsar. Vermelhinho. Ah, não. Vermelhinho, né, Juiz? Ô, louco, mano. Olha lá. Ô, louco, Juiz. Lionel Messi pra cobrança, será? Lionel Messi. A cobrança. Cobrou. Lionel, monstro, 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 monstro. Bateu. Boa. Aí sim, hein. Aí sim, hein. Boa, Lionel. Você é um monstro, cara. Valeu, mano. Valeu. 3x0. É nesse jeito que eu gosto. Nossa, que passe maravilhoso. Beio. Amo, Beio. Amo, Beio. Só fazer gerbos. Tá lá. 4x0. Já virou passeio. 4x0, mano. Boa. E ele vai acabar desistindo da partida, rapaziada. Tanto aí, rapaziada. A gente venceu. Bora pro segundo adversário, mano. Atualizando dados, rapaziada. Vamos ver. O Arsenal 2 e 100 de força. Monstro, hein. Monstro. Vamos ver o time dele aqui, rapaziada. Vamos ver. Caraca, mano. Eu tenho Lukaku, mano. Eu tenho Lukaku. Eu não gosto de Lukaku. Eu não gosto de Lukaku, mano. Bora pra cima dele. Então, vamos lá, rapaziadinha. Você já vira aí que o cara tem o Lukaku, mano. Eu não tô papelão demais, mano. Eu não tenho que tirar esse Lukaku, mano. Eu não tô aguentando mais. Ou ele dá um Lukaku pra todo mundo. Ou tira ele. Bora lá, rapaziada. Sem choro, hein. E ele é uma messa. Vamos, vamos. Vamos, Delight. Participar, mano. Xiii, mano. Ó. Olha. Cruzamento. Agora é a hora do contra-ataque. Ah, contra-ataque nada. Já chutou a primeira bola pro gol. Tranquilo. Ah, mano. Vamos tocar certo essa bagaça aí. Gervinho. Vamos, vamos. Ih. Ih. Encerrou a partida. Encerrou a partida. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Ganhamos! O que aconteceu, molequinho? A gente já acabou encerrando aqui mais um evento. A gente conseguiu encerrar mais um evento. Ele desistiu. Ele desistiu. Ele desistiu. Já encerramos essa bagaça. Já encerramos, encerramos essa bagaça. Boa, 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 boa. Aí eu gostei. Aí eu gostei, hein, rapaziada. Bom, finalizamos aqui, rapaziada, o evento Online Match Challenge. Dessa vez foi suave, mano. Eu não sabia que ia ser tão rápido assim. Ha, ha, moleque. Que beleza, mano. Que beleza. Vamos receber aqui, então, as nossas moedas do MyClub. Vamos ver quantas moedas do MyClub a gente vai receber. Vamos ver, vamos ver. Ah, bastantinho, hein, véi? Bastantinho, hein? Vamos lá, vamos receber, então, essa bagaça aqui. Vamos para o 890, as moedas do MyClub. Bom, rapaziada, mais um vídeo. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado, mano. Sexta-feira é dia de Online Match Challenge. E só lembrando, rapaziada, que vai voltar aí o rumo ao estrelato do PPSS PP, emulador de Playstation 2. Uma série que vocês curtiam muito na passada aí. Agora estamos voltando, beleza? Então, rapaziada, mano, espero que vocês tenham curtido. Deixa muito like para ajudar nosso trampo aqui no YouTube. E é isso aí, né, rapaziada. A gente se vê no próximo vídeo. Aquele forte abraço. Falou. E eu fui.